Ovelha, você canta em inglês também? Naquela vez que eu vi, eu cantei quase umas oito, umas seis músicas. Cantei Love Heart, cantei Sally, cantei Philly, só não cantei Fly. Aí eu tava parando pro... Pra alguém. Ah, quem? Fly. Ovelha canta uma música legal, eu pensei em cantar tantas canções. Eu digo, poxa, como no meu show eu tô fazendo baile do Ovelha, que eu já faço há 20 anos, aí deu certo, as pessoas pedem, eu começo a cantar as canções antigas, eu canto oito, seis, seis, oito músicas minhas. Aí eu começo a cantar as canções de antigamente. Aí eu começo a puxar Love Heart, eu começo a puxar isso aqui, ó. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Amém.